Todo mundo acordou feliz, o mercado acordou feliz, o Bitcoin acordou feliz e o Ethereum acordou feliz. Nós temos aí, começou a segunda aí com um fato inédito aí de nove ETFs futuros de Ethereum começaram a vigorar hoje. O volume aí negociado aí, a VanEck vem batendo aí forte na frente com mais volume agregado e a Valkyrie em segundo. A Bitwise bem modesto e alguns aí sem volume ainda. Então hoje o mercado já começou a responder positivamente. Bitcoin também, nós tivemos aí a Grayscale entrando já com o pedido para converter também o fundo privado deles de Ethereum em um ETF Ethereum. E nós temos também a Sec aqui pedindo agora nos Bitcoin Spot e eles não estão só adiando. Antes eles só pegavam e adiavam. Não está adiado, está adiado. Sem apreciação nenhuma, sem nenhum pedido de correção ou complementação. Agora eles já estão fazendo pedidos e comentários sobre os preenchimentos legais. O que é um fato novo? O que tudo indica que a conversa está mudando e devemos realmente caminhar para aquele fato novo que esperamos acontecer em breve, que é um ETF Spot de Bitcoin. E escrevam isso meus amigos, o ETF Spot Bitcoin vai dar início ao próximo rally. Não temos certeza quando, temos alguns palpites de dados, estamos acompanhando de perto, seguindo nossos especialistas da Bloomberg em ETF. Mas se a hora, nós temos, você tem daqui até o ETF para comprar Bitcoin, entendeu? O mercado pode ir para cima, pode ir para baixo, pode ir para cima, pode ir para baixo. Mas uma vez que soubermos do ETF Bitcoin Spot está confirmado, é dado início ao novo rally, ciclo de alta de Bitcoin, tá? O mercado hoje ficou otimista com essas questões aí do ETF, acumulando aí 4% em uma hora para o Bitcoin. A gente vê aí que foi uma bela subida. Ou o mercado financeiro não ficou tão animado com essa decisão do não fechamento do governo, não tem um shut down, mas porque só foi adiado 45 dias. Então, não foi aquele ânimo todo na abertura da SP500 como imaginávamos. A Nasdaq deu uma corrida, né? Acompanhou aí o entusiasmo do Bitcoin aí, a parte de tecnologia, como sempre. E o dólar continua rasgando para cima, né? Continua rasgando para cima. Então, ninguém muito otimista para ir para as compras, como quando a gente viu aqui, né? Meados de julho que o pessoal resolveu ir para as compras. E agora estão resolvendo sair das compras. Então, vamos assistindo o dólar. Isso aí começa da semana verde, né? Sem maré vermelha, sem dor de barriga. Todo mundo aí com um tradezinho positivo. Sorrindo. E é isso aí. Vamos que vamos. Vamos ver o que mais acontece de interessante essa semana. Grande abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.